Nesta semana, a Câmara dos Deputados votou em regime de urgência um projeto de lei do governo que cria o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. O objetivo é tentar melhorar as contas do setor que historicamente registram prejuízo. O repórter Ari Peixoto explica porquê. Tales começou a trabalhar na Receita Federal em 93. Um ano depois, Adriano foi contratado por uma empresa privada. Já são quase 20 anos e a aposentadoria está cada vez mais perto. Mas chegará de maneira muito diferente para cada um deles. O servidor público Tales poderá se aposentar em 2032, aos 59 anos de idade e 39 de contribuição. Atualmente, ele desconta para a Previdência 11% sobre o salário integral. Como aposentadoria, receberá o mesmo salário integral e continuará tendo direito aos reajustes dos servidores da ativa. Isso porque ele entrou no serviço público antes de 98. Você acha que isso transforma o servidor público num privilegiado? Não, não vejo dessa forma. Porque na iniciativa privada, o trabalhador tem o FGTS. Que quando ele aposenta, ele pode fazer esse resgate. No setor público, você não tem isso. Adriano poderá pedir aposentadoria em 2029, com 62 anos de idade e 35 de contribuição. Hoje, ele desconta para a Previdência R$ 430,76, ou 11% sobre o teto do INSS, que é de R$ 3.916. Quando se aposentar, vai receber no máximo o valor deste teto. O cálculo do benefício leva em conta a média das contribuições, a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida no momento da aposentadoria. É o famoso fator previdenciário. Adriano, que deve receber a metade do que ganha hoje, não gosta nem um pouco do que vê pela frente. Um problema grave para o futuro, porque eu não gostaria de ter o meu padrão de vida diminuído. Para entender melhor esta diferença, imagine um servidor público que ganha o teto do funcionalismo permitido por lei, R$ 26.700. E um trabalhador da iniciativa privada que ganha o mesmo salário. Se os dois se aposentarem amanhã, o servidor público vai continuar recebendo o mesmo valor, R$ 26.700. Enquanto o trabalhador da empresa privada vai receber, no máximo, R$ 3.916. Só em janeiro, o rombo da Previdência Brasileira atingiu R$ 3 bilhões. É uma fortuna, mas mesmo assim, o melhor resultado para o mês desde 2003, graças ao aumento da arrecadação. No ano passado, a diferença entre o que a Previdência arrecadou e o que ela gastou chegou a R$ 95 bilhões. A maior parte da dívida vem da Previdência Pública. 950 mil servidores aposentados e pensionistas, civis e militares. Rombo, R$ 60 bilhões. No INSS, são 25 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas. E um rombo bem menor, R$ 35 bilhões. As contas não fecham porque não há equilíbrio. São vários ralos. A fórmula da correção dos benefícios é um deles. Ela ajuda a aumentar a diferença entre o que a Previdência arrecada e o que ela gasta. A maioria dos aposentados recebe um salário mínimo. Para eles, a correção é pelo índice do mínimo. Quem ganha mais do que um salário mínimo recebe reajuste pela inflação. Em 2011, por exemplo, a inflação foi de 6% e o reajuste do salário mínimo de 14%. Este economista ajuda a entender que há tanto desequilíbrio. As pessoas vivem cada vez mais e isso é muito bom para o país, mas gera um reflexo que você fica em uma quantidade cada vez maior de pessoas que recebem o benefício. E, por outro lado, a quantidade de pessoas que trabalham e contribuem para a Previdência acaba diminuindo um pouco. Amanhã nós vamos mostrar a situação da Previdência em outros países. O exemplo da Inglaterra, que conseguiu equilibrar as contas do setor.